Tá sofrendo né, quebrou a cara outra vez né, gosta de pagar pra ver, parece até que gosta de sofrer. E cuida bem da sua vida, presta atenção mulher, e quem te quer de vez em quando na verdade não te quer, já que tu tá arrependida, ouça o que eu vou te falar, e é errando que aprende a errar. E se for errar de novo, erra comigo, e se for errar de novo, erra comigo, erra comigo, bebê, erra comigo. E se for errar de novo, erra comigo, e se for errar de novo, erra comigo, erra comigo. E se for errar de novo, erra comigo, e se for errar de novo, erra comigo. Já que tu tá arrependida, ouça o que eu vou te falar, e é errando que se aprende a errar. E se for errar de novo, erra comigo, e se for errar de novo, erra comigo. Erra comigo, bebê, erra comigo. E se for errar de novo, erra comigo, bebê, erra comigo. E se for errar de novo, erra comigo, bebê, erra comigo. E se for errar de novo, erra comigo, bebê, erra comigo. E se for errar de novo, erra comigo. É um diazinho falando de sentimento.